Não há dúvida que há muitas incertezas, principalmente no ambiente político, e isso vai contaminar o ambiente econômico, vai continuar contaminando. Em 2015 a gente não conseguiu avançar na agenda fiscal de forma suficiente para gerar algum tipo de recuperação cíclica da economia em 2016. Então 2015 por esse aspecto, ele foi um ano incompleto. O governo tentou um ajuste fiscal, mas um ajuste fiscal de baixa qualidade, incompleto, perdeu o grau de investimento, teve um contágio financeiro dessa perda do grau de investimento no setor produtivo e isso obviamente acaba comprometendo também a dinâmica de 2016. E um ponto que é importante colocar é que com essa bagunça, vamos dizer assim, da macroeconomia, em que o ajuste fiscal não conseguiu ajudar o Banco Central, por exemplo, a trazer a inflação mais rapidamente para baixo, a abrir espaço para alguma discussão de corte de juros no ano que vem, isso é impensável, pelo contrário, a gente tem um quadro em que o Banco Central pode ser levado a subir juros novamente, não tem qualquer espaço para a recuperação cíclica da economia. Então tem processos, é um ciclo que não se completou, tem mais recessão pela frente, infelizmente, e aí acho que um desafio importante é pela política o país conseguir pelo menos estancar esse processo recessivo que na verdade já ganha contornos de depressão, porque a gente já está falando de uma queda de PIB em 2015 que deve ser algo como 3,7%, alguma coisa entre 3,5% e 4%, sem dúvida é um quadro em que a gente vê empresas fechando, taxa de desemprego aumentando, portanto é uma destruição de riqueza que acaba impactando a capacidade do país depois de se recuperar. Então não é brincadeira, o quadro realmente é um quadro muito preocupante e por esse aspecto, a gente está falando de uma atividade econômica que parece já um quadro de depressão, podemos ser jogados nesse quadro de depressão, ao mesmo tempo uma inflação alta, fruto também dessa falta de um ajuste fiscal suficiente, de boa qualidade. Bom, isso é um teste para o Brasil, 2016 eu vejo como um teste para as nossas instituições democráticas, um teste para a maturidade do país de conseguir acertar o caminho, conseguir estabelecer uma agenda de longo prazo, que evite cenários ainda mais graves, cenários em que a gente tenha, de fato, espiral de inflação, que a gente tenha uma taxa de câmbio que só sobe, porque é um país que não consegue conquistar, reconquistar a confiança dos investidores. Então é um teste de maturidade. Vamos conseguir, independentemente do qual vai ser o desfecho da política, se vai ou não, para adiante o processo de impeachment, independentemente disso, o fato é, a nossa política ela vai dar conta dos desafios que hoje a economia tem, que é interromper esse quadro recessivo, dar mais estabilidade econômica, interromper essa dinâmica de dívida, conter a inflação, pelo contrário, quer dizer, fazer a inflação recuar, teremos maturidade para fazer o ajuste fiscal, que é na realidade o único instrumento que vai poder fazer esse conserto, o país vai ter essa maturidade, a sociedade vai entender a necessidade do ajuste, os nossos políticos vão entender essa necessidade, vão levar essa agenda adiante. Digamos que isso aconteça, digamos que a gente consegue minimamente algum consenso em relação à necessidade de algumas reformas, para fazer um ajuste fiscal mais robusto, para interromper essa queda sistemática de notas de crédito, digamos que a gente consiga isso, ainda assim vai ser um PIB negativo, ainda assim vai ser uma inflação elevada, mas pelo menos com algum sinal de que a gente já vai batendo no fundo do poço, que de fato a gente está começando a construir os alicerces para uma volta cíclica mais adiante, mesmo que não seja 2016, pelo menos terminar o ano de uma forma um pouco mais favorável.